Na noite de quarta-feira, Pontes Lacerda foi contemplada com a palestra Inovar para Liderar, uma iniciativa do SEBRAE em parceria com a CDL e a Associação Comercial. O valor da entrada foi transformado em ação social, 3 kg de alimentos em prol do LAC e LAR dos Idosos. E o Salão Celebrae no Jardim Santa Fé ficou lotado com a presença de patrões e empregados em busca de novas técnicas motivacionais para enfrentar o mercado competitivo que, neste ano, acabou sendo marcado pela pandemia. Segundo o representante do SEBRAE, serão 10 palestras ofertadas no interior do estado de Mato Grosso. É muito importante, neste momento, para nós, o SEBRAE, estarmos no município de Pontes Lacerda, porque é o momento de a gente retomar os eventos presenciais. A pandemia, nós sabemos que ela não cessou, mas, tomando todos os cuidados, é possível que a gente faça evento para trazer conhecimento para o município. Nós sabemos que a Mique Pequena Empresa sofreu muito com a pandemia. Ela foi muito afetada economicamente. Então, é possível que agora a gente traga esse conhecimento para que ele possa se preparar para esse momento e ter uma retomada econômica no seu negócio. Quando se fala desse novo normal, como é que o SEBRAE está estudando os novos empreendimentos? Muita coisa vai surgir, como já tem surgido. Muita coisa, a população e o comerciante viu que é possível ir para o online, mas muita coisa vai continuar presencial. Nós ainda, o brasileiro principalmente, gostamos muito do olho no olho, da experimentação, daquele contato com o vendedor, com o cliente, com o produto. Então, é muito importante o empresário enxergar o movimento que o consumidor está fazendo. Qual é o comportamento do seu consumidor hoje? Como que ele está se comportando? Ele está vindo à sua loja? O que ele está observando na sua loja? O que ele está procurando? Como que eu vou agradar esse cliente agora, nesse novo modelo que nós estamos de negócio? Ou seja, palavra de ordem, inovar para liderar. Inovar para liderar é a palavra de ordem e nós vamos ver que inovação, nós não estamos falando somente em tecnologia. Muitas vezes a gente fala em inovação, a pessoa pensa em software, em hardware, em computadores, em máquinas. Não! Nós inovamos em processo, nós inovamos em produto. Nós inovamos quando nós entregamos alguma coisa diferente para o nosso cliente. Então, eu inovo em tudo, desde o atendimento, o reposicionamento da minha loja, a forma como eu entrego o produto. Então, tem muita coisa que nós podemos inovar. Depois de Pontes Lacerda, qual será a próxima cidade? Depois de Pontes Lacerda, nós vamos para São José dos Quatro Marcos e Mirassol do Oeste. Para a secretária executiva da CDL, o evento superou as expectativas. Para nós é de grande importância, nesse local que a gente, saudosamente, estamos comemorando um ano. No ano passado, a gente fez um evento muito bom, muito grandioso para os nossos associados. E agora, fechando 2020 com chave de ouro, com essa parceria fantástica do SEBRAE, com o Circuito de Palestras, inovar para liderar. Então, a gente acredita que depois de um ano que foi tão difícil, principalmente para a classe empresarial, a gente possa ter um pouquinho de positividade. Graças a Deus, casa cheia. A gente está fazendo um evento com toda a segurança possível, mas levando conhecimento e levando um pouquinho de positividade, como eu disse também, para todos os colaboradores, para a gente fechar esse dezembro de forma positiva. Pelo tamanho do evento, se não tivesse pandemia, dobraria o público? Com certeza. Nós fizemos totalmente reduzido. Então, nós reduzimos, inclusive, o número de colaboradores, dependendo da empresa. Porque a gente queria um evento que fosse para o maior número de empresários possíveis. E aí, obviamente, por conta do cuidado e desse período que a gente está vivendo, a gente teve que reduzir. Graças a Deus, deu muita gente, a casa está cheia. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo evento. Na programação do Circuito de Palestra, inovar para liderar, aconteceu o show de ilusionismo com a dupla Henrique Vargas e Claus Duranes e ainda a palestra com Eric Pena. Com palestras voltadas para vendas e motivação, é autor de seis livros. Ele explanou no evento a palestra Mágica, o modelo Disney de surpreender clientes. Em dez pontos, ele justificou porque a empresa de entretenimento é a marca mais amada no mundo. E nesse momento de pandemia, ele destacou a importância da palestra ofertada pelo Sebrae. É fundamental eventos como esse porque a pandemia mostrou a importância da gente se reinventar, inovar, fazer diferente. E eu falei sobre atendimento e uma frase do Walt Disney combina muito com isso, que diz eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E eventos como esse traz ideias, traz soluções para a gente sair daqui, fazer diferente, fazer melhor, potencializar os resultados. Como dá para reverter o resultado e conquistar, mesmo em tempos difíceis, impulsionar os resultados. A partir de gente, de ação, de inovação.